Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da áudio do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento deste parlamentar, que requer que seja apreciado em primeiro lugar, na primeira fase da áudio do dia, o projeto de lei 2089, em votação requerimento. Senhoras deputadas e deputadas de acordo, permaneçam como se encontram. Também de nossa autoria, deputado Dalmo Ribeiro, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência seja apreciado em segundo e terceiro lugares, na primeira fase da áudio do dia, o projeto número 1327 e 1631. Vamos colocar em votação o projeto, o requerimento. Senhores e senhoras deputadas de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos iniciar a nossa pauta. Queremos registrar com muito prazer a presença do deputado Arles Santiago, da querida deputada Ana Paula, da querida deputada Cerise da Viola, do caríssimo deputado Guilherme, do deputado Charles Santos, deputado Zé Reis, fazendo parte desta comissão. Projeto de lei 2089, do primeiro turno, dispõe sobre a transferência para a união de parte da malha rodoviária que especifica, sob jurisdição estadual e da outras providências. De autoria do deputado Arles Santiago, a quem registramos a sua honrosa presença, como relator, deputado Zé Reis. Consulto, vossa excelência, deputado Zé Reis, se está em condições a proferir ou aparecer nesta oportunidade. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência, quem agradeço. Um momentinho, senhor. Com a palavra, vossa excelência. Apareceu o primeiro turno ao projeto de lei nº 2089, de 2020, de autoria do deputado Arles Santiago. O projeto de lei empegrife dispõe sobre a transferência para a união de parte da malha rodoviária específica, sob jurisdição estadual e da outras providências. A matéria publicada no Diário Legislativo, no dia 11 de setembro de 2020, e distribuída às comissões de condição e justiça, de transporte, de comunicação e obras e de administração pública, cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição, em seus aspectos jurídicos, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, culminado ao artigo 102, três linhas A, do Regimento Interno. Em seu artigo 1º, o projeto de lei nº 2089, de 2020, autoriza o Estado de Minas Gerais a transferir para a união a parte da malha rodoviária estadual que abrange o trecho da 135 localizado entre os trechos de Januária, Itacarambi, São João das Missões e Manga, passando por São João das Missões. Ademais, seu artigo 2º estabelece que, em virtude dessa transferência de domínio, a partir da data do recebimento da rodovia, as despesas com sua manutenção, recuperação, conservação, restauração, melhoria e pavimentação, passam a ser responsabilidades exclusivas da União. O artigo 99 do Código Civil estipula a classificação dos bens públicos em três categorias. Segundo sua destinação, bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominais. Os primeiros destinam o uso de toda a coletividade, independente de autorização do poder público. Os bens de uso especial são aqueles que possuem destinação pública específica, sendo utilizados na execução dos serviços públicos ou de atividades burocráticas, como imóveis que obrigam repartições públicas tanto dos bens de uso comum do povo, quanto dos de uso especial integram o patrimônio indisponível do Estado, pois, enquanto tiverem afetação pública, não poderão ser objeto de alienação. Já os bens dominicais são aqueles que, embora pertencentes ao Estado, não têm afetação, razão pela qual podem ser objetos de negócio jurídico. Esses bens constituem o patrimônio disponível do poder público, em relação aos quais o Estado exerce a plenitude do direito de propriedade, de forma análoga que ocorre o âmbito do direito privado. De acordo com tal categorização, estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, uma vez que sua concepção implica uma destinação necessariamente voltada à utilização coletiva. Em situações normais, tais bens são empregados pela coletividade sem necessidade de pagamento ou autorização prévia, para que sejam alienados, ainda que se mantenham como bens de uso comum do povo. É imprescritível que se promova sua desafatação, ou seja, a decretação, mesmo que apenas provisória, da perda de sua finalidade pública, o que depende de previsão para a própria lei que autoriza a transferência do bem. De maneira explícita, vale ressaltar que a mencionada desafatação consiste, muitas vezes, em mera providência formal, já que ao ente destinatário cumprirá, inevitavelmente, atribuir ao bem a mesma finalidade pública, utilizando-o como via para o tráfego de veículos. Com relação à titularidade de bens públicos, o seu regramento básico consta no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepcionou a exigência do processo licitatório, quando se trata de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também no artigo 17 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações de contratos da administração pública e da outras providências. Para bens imóveis, o inciso 1 de tal dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada essa última na hipótese de doação. No caso em apreço, vê-se que a proposição pretende autorizar a transferência a união do trecho ABR-135 entre os municípios de Itacarambira e Manga, passando pelo município de São João das Missões. Estipula ainda que, a partir da data do recebimento do trecho, as desprezas com sua manutenção, recuperação, conservação, restauração, melhoria e pavimentação, passarão a ser de responsabilidade exclusiva da União. A Lei Federal nº 12.379, de 2011, dispõe, em seu artigo 1º, sobre o Sistema Nacional de Viação, SNV, sua composição, objetivo e critério para sua implantação em concorrência com os incisos 12, 21, do artigo 21 da Constituição da República. O CNV é constituído pela infraestrutura física e operacional de vários modos de transporte, pessoas e bens, sob a jurisdição dos diferentes entes da federação. Quanto à jurisdição, é composto pelo Sistema Federal de Viação, pelos sistemas de viação do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios. Quanto ao modo de transporte, compreende os subsistemas rodoviários, ferroviários, aquaviários e aeroviários. Tendo isso em conta, o artigo 18 da referida lei autorizativa da União incorpora a malha rodoviária sobre a jurisdição de trechos e rodovias estaduais existentes, cujos traçados coincidem com a diretriz da rodovia federal, integrante à rede nacional RINTEA, RINTEA, mediante a anuência do Estado a que pertençam. A rede em questão é composta pelas rodovias, que nos termos do artigo 16 da lei satisfaçam, pelo menos, um dos seguintes requisitos. Um dos seguintes requisitos. A rede em que é promover a integração regional, interestadual e internacional, ligar capitais e estados entre si, ou interligar o Distrito Federal, atender aos fluxos de transporte de grande relevância econômica e propor ligações indispensáveis à segurança nacional. Por sua vez, o Decreto Federal nº 5.621, de 2005, que regula o CNV, etipula que o teor do caput do seu artigo 2º, que poderão ser incorporadas à rede rodoviária sob a jurisdição federal, mediante portaria específica, trechos de rodovia estadual implantada, cujo traçado coincida com a diretriz de rodovia federal, planejada e constante no sistema rodoviário federal, que obedeça a, pelo menos, um dos seguintes critérios. Interligar capitais de estados, interligar o Distrito Federal, interligar segmentos e elementos estruturantes e de grande relevância econômica para o transporte rodoviário e outros modais de transporte, promover ligações indispensáveis à segurança nacional, promover a integração do segmento internacional, inclusive com o objeto do tratado, e interligar capitais de estados. O parágrafo 1º do citado dispositivo institui que a incorporação de tais rodovias fica ainda condicionada à viabilidade técnica e econômica da federalização, comprovada por meio de estudo detalhado elaborado para o órgão competente, estudo específico no caso de interferência com áreas indígenas e de proteção ambiental, manifestação favorável do Estado e de federação envolvido, ausência de qualquer ônus para a União, tais como ressarcimento de despesas e desapropriação, construção, operação ou manutenção que tiver incurrido no órgão ou entidade estadual ou municipal até a data da absorção ou de itemizações decorrentes dessa absorção que a rodovia não tenha sido objeto de transferência da União para os Estados, exceto relação aos embreendimentos estruturantes qualificados no programa de parceria de investimento da Presidência da República. A BR-135 é a rodovia que liga Belo Horizonte a São Luís, capital do Estado do Maranhão. Não há dúvidas, portanto, que a linha integra a reintere, já que, além de conceituar capitais de Estados, promove integração regional e interestadual, atende os fluxos do transporte de grande relevância econômica e promove ligações indispensáveis à segurança nacional. Pelas mesmas razões, seus trechos podem, pelo menos em tese, ser incorporados à rede rodoviária sobre a jurisdição federal, conforme prevê o referido Decreto Federal nº 5.621, de 2005. O trecho que trata a matéria sobre análise, situado entre os municípios de Itacarambi, Manga, São João das Missões, foi objeto de transferência da União para o Estado de Minas Gerais, em 2002, título de descentralização à malha rodoviária federal, conforme previstos as medidas provisórias, de 7 de dezembro, em atos que instam o Ministro do Estado, em virtude de tal transferência a partir do recebimento do trecho rodoviário e demais com a sua manutenção, recuperação, conservação, restauração, melhoria e pavimentação passarão a ser de responsabilidades exclusivas do Estado de Minas Gerais. Em 2016, a Lei Federal 13.334 e 13 de setembro criou, no âmbito da Presidência da República, o Programa Parceria de Investimentos, PPI, destinado à ampliação e ao fortalecimento da integração entre poder público e iniciativa privada, por meio da celebração, contratos e parceria para a execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de descentralização. O PPI é regulamento por meio dos decretos que, nos termos dos limites e das leis setoriais e da legislação geral aplicável, define os empreendimentos públicos federais de infraestrutura qualificado para a implantação da parceria. Por projetos qualificados, são tratados como empreendimentos de interesse categórico e têm por prioridade nacional perante todos os agentes públicos nas esferas administrativas e contradoria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em 19 de novembro de 2019, o Conselho do Programa de Parceria de Investimentos à Presidência da República, CPPI, no exercício da competência prevista do inciso 1 do artigo 7, citado na Lei Federal nº 13.334, de 2016, exarou a resolução nº 87, opinando favoravelmente a qualificação no âmbito do PPI, para apoio ao licenciamento ambiental, ao projeto de implementação e pavimentação da 135, nos trechos compreendidos os municípios de Manga e Itacarambi, passando por São João das Missões. Segundo esclarece o Ministério da Infraestrutura, o trecho entre os municípios de Barreiras, no Estado da Bahia e Manga, já estão protocolados e encontram-se em obras. Assim, que licenciada e concluída em toda extensão, a intervenção na rodovia propiciará melhoria significativa para a região, como ligação dos polos produtivos regionais, integração econômica do Norte de Minas, como os Estados da região Nordeste, Norte fomento ao turismo. O empreendimento relativo às obras entre Manga e Itacarambi, já possui licenciamento prévio, LP, válido até 22 de novembro de 2021. Há necessidade de federalização do segmento para que se dê andamento à obtenção da licença de instalação, LI, com o posterior liberação do ativo pré-afetado do projeto. Conforme indicamos acima, o artigo 2º do Parágrafo 1º do Decreto Federal, 5.621-2005, prevê, para incorporação de quaisquer trechos da rede rodoviária, sobre a jurisdição federal, a necessidade da rodovia não ter sido objeto de transferência para os Estados, exceto em relação ao empreendimento estruturante qualificado no PPI, que é, precisamente, o caso do trecho objeto da lei em exame. Ainda tal dispositivo determina a necessidade de manifestação favorável do Estado, da federação envolvido. Cuida-se de exigência igualmente prevista no artigo 19 da Lei Federal 12.79-2011, como por força do que dispõe a Constituição Mineira e a Lei Federal de Licitação. A alienação de imóveis estaduais depende não só de ato do Poder Executivo, mas também de autorização dessa Assembleia Legislativa. Não há óbito jurídico à aprovação da proposição. Contudo, é necessário fazer adequar o seu texto inicialmente, deve-se promover a desavetação do trecho que pretende transferir, para então autorizar o Poder Executivo a realizar tal transferência. Em acréscimo, embora esteja claro que o imóvel alienado constitui rodovia, mostra-se fundamental especificar que o segmento será incorporado na rede rodoviária sobre a jurisdição federal. Ainda entendemos a fundamentação mencionar que, com a anuência do Poder Executivo do Estado, nos termos do artigo 9 da Lei Federal, 12.379.2011, a incorporação do trecho de rodovia e da malha rodoviária sobre a jurisdição federal dá-se-á mediante ato de Poder Executivo da União. Por fim, haja vista a necessidade de melhorias e aprimoramentos em infraestruturas e segmentos mais extensos, a centra e das cinco, aproveitando oportunidades o projeto para expandir o trecho submetido à federalização, como instruir através que liga o município de Itacarambira, Jaíba. Em face ao exposto, concluímos, prejudicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 2.089.2020, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1, dispõe sobre a desavetação do trecho de rodovia que especifica a autoria do Poder Executivo em transferi-lo à União. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais da Creta, artigo 1º, fica desafetado o trecho da rodovia 135, compreendido entre os municípios de Januária à Montalvânia e a travessia entre o Rio São Francisco que liga o município de Itacarambira ao município de Jaíba. Artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a transferir à União o trecho da rodovia que a travessia que trata o artigo 1º. Parágrafo único, o trecho da rodovia que trata o artigo 1º integrará uma malha rodoviária sobre a jurisdição federal. Artigo 3º, com a anuência do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais no serbo do artigo 19 da Lei Federal 13.339, de 6 de janeiro de 2011, a incorporação do trecho da rodovia que trata o artigo 1º e a malha rodoviária sobre a jurisdição federal, dá-se-á mediante do Poder Executivo da União. Artigo 4º, com a incorporação do trecho da rodovia e da travessia que trata o artigo 1º da malha rodoviária sobre a jurisdição federal, as despesas com sua manutenção, recuperação, conservação, restauração, melhoria e pavimentação passam a ser de responsabilidade da União. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o que temos, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª. Vamos colocar em discussão para discutir o autor do projeto, o deputado Arles Santiago. Falta aqui. Bom dia, presidente Dalmo, bom dia, senhoras deputadas, bom dia, senhores deputados, essa questão dessa rodovia é um sofrimento muito grande para uma parte da população, principalmente a população lá de Manga, São João das Missões e Itacarambi. Acontece que ela não foi asfaltada, é o único trecho entre o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Luís do Maranhão que não é asfaltado, o Estado não tem condições financeiras de asfaltar nesse momento e, infelizmente, em 2018, ela foi, houve o prazo para ela ser repassada para o Estado e o Estado não tem condição de poder fazer com que ela seja asfaltada. estive com o ministro Tarcísio junto com o senador Carlos Viana e o deputado Pinheirinho e o prefeito de Manga Quinquinha, a prefeita de Itacarambi, doutora Nívia e o prefeito São João das Missões, o Zé Nunes e lá tinha um recurso de 10 milhões de reais no orçamento para essa estrada que era para ter começado em 2018. Por causa da eleição, protelou-se e lá o ministro do Tarcísio colocou que essa estrada era prioritária realmente para ele, mas ele não poderia fazer intervenção por causa da sessão para o Estado. Aí ele falou que tinha vontade de fazer que ia conversar com Bolsonaro e para remover esses óbvices foi publicado um decreto do presidente Bolsonaro autorizando aqui se o Estado quiser passar esse trecho que eles assumiriam o trecho e o ministro garantiu por inúmeras vezes vídeo gravado fala conosco de que fará o orçamento. No na colocação do ministro para obras do ano de 2021 estão lá essa estrada e o a necessidade de 20 milhões de reais. Ele usou esses 10 milhões em outra estrada vai repor e agora nós estamos aí andando rapidamente para que possamos ainda depois dessa matéria aprovada e sancionada a gente ainda conseguir colocar os recursos. Para o ano que vem serão necessários os primeiros 20 milhões em 2021 e 30 milhões em 2022. Então tem-se aí essa necessidade e eu gostaria muito Dalmo de agradecer a rapidez com que a Comissão de Constituição e Justiça voltando com mais de mil projetos ou quase mil projetos para vocês analisarem realmente uma missão hercúlea e vocês começam e dão essa oportunidade para aquela região desse projeto ser votado aqui. Então eu gostaria de pedir aí muito aos senhores contada essa história que é a única possibilidade daquele pessoal poder ver essa estrada asfaltada um dia tão prometida que já foi durante um ano dois dez dezesseis anos e nem o projeto foi feito da estrada. Era o que eu tinha para falar e pedir aí aos nobres pares a aprovação do parecer aí do deputado Zé Reis. Perfeitamente. Continua em discussão encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer do eminente relator deputado Zé Reis. Senhoras deputadas e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. passamos agora o projeto mil trezentos e vinte e sete de autoria do deputado Gustavo Valadares dispõe sobre as empresas prestadoras de serviços de vendas de produtos que operam através de telefonia Marcos e da outras providências. Relatora deputada Ana Paula Siqueira consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. antes porém com licença eu quero registrar remotamente entre nós as presenças do deputado Celinho Citrocel Tito Torres e deputado Elita Arquini muito obrigado pelas honrosas presenças. Com a palavra vossa excelência. obrigada presidente parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1327 de 2015 o projeto em tela pretende dispor sobre normas aplicáveis às empresas prestadoras de serviço e de venda de produtos que operam através da telefonia telemarketing objetiva que as referidas empresas prestem serviços com agilidade e em observância dos direitos dos consumidores como por exemplo sem gerar uma espera excessiva do cliente na linha nota-se que o projeto dispõe sobre o conteúdo que diz respeito à produção e ao consumo matéria de competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal segundo dispõe o artigo 24 da Constituição Federal esse mesmo dispositivo em seu parágrafo terceiro reserva aos Estados a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades em face da inexistência de lei federal sobre o tema por outro lado cumpre esclarecer que o telemarketing é prática de venda direta ao consumidor não havendo nenhuma relação com a propaganda comercial tema que se insere entre as competências legislativas privativas da União verificamos que não existe nenhuma restrição de ordem constitucional ou legal ao trâmite do projeto lembrando por último que o processo legislativo pode ser instaurado por iniciativa parlamentar uma vez que a matéria não se encontra inserida entre aquelas previstas no artigo 66 da Constituição mineira a propósito ressaltamos que tramitou nesta casa em outra legislatura proposição de conteúdo similar qual seja o projeto de lei de número 901 de 2015 ao qual estavam anexados as proposições ora analisadas e o projeto de lei número 1329 de 2015 reproduzimos a seguir os argumentos expedidos à época posto que aplicáveis a matéria em exame no âmbito nacional a norma geral que regula as relações de consumo é a lei federal número 8078 de 11 de setembro de 1990 denominado código de proteção e defesa do consumidor essa norma constitui um marco jurídico na proteção do consumidor e conferiu densidade a norma insculpida no inciso 32 do artigo quinto da constituição da república que atribui ao estado o dever de promover na forma da lei a defesa do consumidor o referido código consagra em seu artigo sexto o direito à informação como um dos pilares da relação do consumo no âmbito federal ao decreto de número 6.523 editado em 31 de julho de 2008 que regulamenta a lei federal de número 8.078 fixando normas gerais sobre o serviço de atendimento ao consumidor saque todavia o artigo primeiro do referido decreto restringe sua aplicação aos fornecedores de serviços regulados pelo poder público federal há também a portaria federal de número 2014 de 2008 que regulamenta o mencionado decreto verificamos que o projeto de lei busca uma regulamentação estadual à matéria e assim sendo coaduna-se com as orientações constitucionais no que toca a abrangência pretendida pela proposição encontramos vícios de natureza jurídico constitucional uma vez que não delimita quais empresas estarão abrangidas pela pretendida norma mostra-se assim necessária a delimitação das empresas fornecedoras de produtos ou serviços que estarão submetidas às normas estaduais pois não se pode pretender que uma norma estadual se aplique a empresas que não tenham sede no estado por fim esclarecemos também que esta comissão em sua esfera de competência aprecia a proposição exclusivamente sobre o aspecto jurídico constitucional cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria às comissões de mérito em obediência ao que dispõe o regimento interno sobre o aspecto que lhe compete analisar esta comissão constatou que o projeto em apreço não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal o mesmo raciocínio se aplica ao projeto anexado todavia apresentamos substitutivo para aprimorar a redação do projeto conforme explicitado anteriormente bem como para adequá-lo às novas tecnologias que surgiram desde a sua propositura além de incorporar conteúdo da proposição anexada conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1327 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 regulamenta o serviço de atendimento ao consumidor saque no estado de minas gerais a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o serviço de atendimento ao consumidor saque prestado por telefone pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços com atividades no estado e por concessionárias de serviços públicos estadual rege-se pelo disposto nessa lei parágrafo 1 o saque tem por objetivo garantir ao consumidor acesso a informações e atendimentos de reclamação pedidos de cancelamento de contrato ou suspensão dos cancelamentos de serviços artigo 2 o saque sempre que oferecer menu eletrônico incluirá entre as primeiras alternativas as opções de reclamação cancelamento de serviços e contrato direto com o atendente é vedada a veiculação parágrafo 1 é vedada a veiculação de mensagens publicitárias durante o tempo de espera do atendimento salvo prévio consentimento do consumidor parágrafo 2 o tempo máximo para o efetivo contato com o atendente quando essa opção for selecionada pelo consumidor será de 60 segundos artigo 3 o fornecedor deverá viabilizar o acompanhamento de todas as demandas por meio de números de protocolos de atendimento a ser informado ao consumidor no início do contato telefônico independente do que o consumidor irá solicitar seja pedido de informação reclamação rescisão do contrato ou qualquer manifestação parágrafo 1 o fornecedor deverá utilizar sequência numérica única adotada para qualquer pedido de informação reclamação cancelamento solicitação e suspensão de serviço parágrafo 2 o número de protocolo a data a hora e o objeto da demanda devem ser informados ao consumidor e se este o solicite e caso este o solicite tais dados deverão ser enviados no prazo de até 72 horas por meio indicado por esse dentre outras mensagens eletrônicas ou correspondência por escrito parágrafo 3 o fornecedor deve manter gravação das chamadas efetuadas pelo consumidor ao serviço de atendimento ao consumidor saque pelo prazo mínimo de seis meses parágrafo 4 o fornecedor deve manter os registros das reclamações pedidos de cancelamento e solicitações suspensões ou cancelamento de serviço por um período de dois anos após a solução destes e sempre que houver solicitação de órgão fiscalizador ou do consumidor torna disponível o acesso do seu registro sem ônus ao interessado artigo 4 o consumidor tem direito de acesso ao conteúdo do histórico de suas demandas que lhe será enviado quando solicitado no prazo de 72 horas pelo meio indicado por este dentre outros mensagem eletrônica ou correspondência artigo 5 os pedidos de informação reclamação e cancelamento do serviço serão assegurados ao consumidor por todos os meios disponíveis para a contratação do serviço artigo 6 as empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços a quem se refere o artigo 1 terão prazo de 120 dias contados da data da publicação dessa lei para se adequarem as normas nela estabelecidas artigo 7 essa lei entre em vigor na data de sua publicação esse é o meu parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecido para discutir o deputado Guilherme com a palavra senhor presidente bom dia bom dia colegas bom dia a deputada Ana Paula ficou excelente o parecer dirimiu o que talvez fosse o meu principal ponto inicial de questionamento aqui em relação ao projeto que era o alcance da norma a gente já teve discussão anteriormente nessa comissão em relação a projeto de lei que tratava sobre a inserção de um botão de cancelamento ou coisa parecida com isso nas páginas de comércio eletrônico se não me engano relatado pela deputada Celise Laviola que a gente constatou que era impraticável o estado de Minas Gerais querer determinar que qualquer empresa que comercializasse seus produtos aqui independente de onde fosse sua sede tivesse que incluir esse botão em sua página basicamente poderia alcançar até páginas fora do Brasil e aqui a gente via o mesmo tipo de problema de o projeto está determinando sobre regras de telemarketing em Minas Gerais mas de uma empresa que pode eventualmente estar sediada em outro estado e fez uma venda de comércio eletrônico para cá resolvido esse problema ficaram questões apenas superficiais aqui que eu gostaria da gente se for o caso tentar um pequeno aperfeiçoamento talvez seja possível mais notadamente na parte que veda a exibição de propaganda é uma chateação eu reconheço isso eu recentemente cancelei meu plano com a Claro migrei para outra operadora e em todos os contatos que eu tive com eles me irritava bastante ficar ouvindo propaganda 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 quando eu já estava tão irritado com o serviço que estava cancelando mas a gente há de reconhecer que é da liberdade do empreendedor de expor o que que ele vai colocar para a pessoa ficar ouvindo enquanto ela está aguardando pelo prazo legal a pessoa está aguardando ali pelo prazo legal pode colocar uma música eu poderia me irritar com a música também pode deixar a linha muda eu poderia pensar que a ligação caiu ficasse aquela linha muda durante um minuto a gente pode achar que a ligação caiu então só nessa questão da propaganda que eu acho que é uma interferência no detalhe operacional do negócio se vai colocar propaganda música ou linha muda eu acho que não cabe ao legislador ou ao estado ou poder público interferir nessa questão que é eminentemente privada até porque reconhecendo aqui normalmente operadoras de telemarketing são serviços terceirizados das empresas que são as efetivas fornecedoras e prestadoras do serviço obrigado e nesses contratos terceirizados em boa parte das vezes a veiculação de propaganda é algo pelo que o operador é remunerado o que permite a ele ser mais competitivo ter melhores preços porque ele tem fontes diversas de renda ele tem a fonte de renda da prestação de serviço tem a fonte de renda também da veiculação de propaganda e aí a gente suprime uma dessas fontes de renda ele tem que compensar com a outra porque não existe almoço grátis e ao compensar com a outra isso eleva o custo e esbarra no consumidor cai no colo do consumidor no fim das contas então a sugestão que faço já reconhecendo que ficou excelente o parecer resolvendo o principal problema que eu via na proposição e até modernizando também a proposta para esses tempos digitais a gente estava aqui com um projeto mais antigo que falava sobre envio de cartas e tudo mais seria a gente retirar o trecho que veda a veiculação de propaganda fica a sugestão se possível para a gente tentar incluir aqui como uma proposta da comissão ao parecer final são as considerações presidente para a discussão e parabenizo a deputada pelo excelente trabalho presidente perfeitamente com a palavra a relatora só para trazer aqui deputado Guilherme um esclarecimento este parágrafo ele está conforme o artigo 14 do decreto federal que diz é vedada a vinculação de mensagens publicitárias durante o tempo de espera do atendimento salvo se houver o consentimento do consumidor assim também está no nosso parágrafo primeiro do artigo segundo do nosso proposta de substitutivo dando inclusive ao consumidor o direito de escolher ouvir ou não a propaganda nesse sentido eu acho que contempla as suas ponderações porque eu acho que realmente tem dia que a gente quer até ouvir a propaganda estamos aí no trânsito mas tem dia que não queremos queremos um atendimento mais objetivo ou no mínimo sem perturbações eu acho que vale a nossa legislação manter aí a escolha do consumidor se ele quer ou não seguir ouvindo as propagandas perfeitamente perdão o palavra se pode ser desculpa eu entendo a ponderação sobre já estar permitido porém com a necessidade de autorização questiono como seria essa autorização no serviço de telemarketing mas está aí eu só discordo da comparação com o decreto federal primeiro que o decreto diz respeito a serviços concedidos pelo poder público federal então ele está estabelecendo as regras pelas quais um serviço que é dele vai ser prestado sob concessão é válido aqui a gente está falando sobre serviços privados ou seja se o super nosso resolve fazer um serviço de atendimento telefônico ou qualquer outro serviço privado vou pegar aqui o banco o banco do banco bradesco faz um serviço de atendimento é uma atividade privada e aí a gente vai entrar na liberdade dessa atividade privada para determinar que ela não poderá veicular propaganda é diferente da questão federal compreendo as razões de dizer que vai ter que ter a prévia autorização gostaria de entender como essa autorização se dará no contexto de uma ligação telefônica mas ok a sugestão foi dada e acredito que mereça o debate de toda forma o parecer ficou de excelente qualidade cada vossa excelência continua em discussão o parecer encerra essa discussão senhoras deputadas senhoras deputadas de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado passaremos agora o projeto 1631 do deputado Elismar Prado que altera o artigo primeiro da lei 11867 que reserva o percentual de cargos e empregos públicos relatora deputada Ana Paula Siqueira consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim presidente a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei de número 1631 de 2015 é um projeto de autoria do deputado Elismar Prado o projeto de lei em tela altera o artigo primeiro da lei número 11867 de 28 de julho de 1995 que reserva percentual de cargos ou empregos públicos na administração pública do estado para pessoas com deficiência o artigo primeiro da proposta altera o capítulo do artigo primeiro da lei 11.867 de 28 de julho de 1995 que passaria a vigorar com a seguinte redação fica a administração direta e indireta do estado obrigada a reservar 15% dos cargos ou empregos públicos de todos os níveis para as pessoas com deficiência na justificação da matéria alega o autor que a ordem constitucional estabelecida a partir da promulgação da constituição da república de 1988 e da constituição do estado de 1989 conferiu a pessoa com deficiência o direito a reserva de vagas em concursos públicos e que por se tratar de prerrogativa não auto cultural né autodeclarada foi necessário a editar no estado a lei de número 11.687 de 28 de julho de 1995 que fixou em 10% o limite de vagas para a pessoa com deficiência em concursos públicos estaduais limite que poderia ser considerado tímido segundo informa o artigo 5º parágrafo 2º da lei federal 8.112 de 11 de dezembro de 1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da união das autarquias e das fundações públicas federais fixou tal percentual em 20% das vagas oferecidas em concursos federais a matéria por sua natureza está inserida no âmbito de competência dos estados pois não se encontra reservada para outra esfera política da federação conforme se verifica ao exame das normas que integram o sistema constitucional de repartição de competências em casos assim é de se respeitar a autonomia política das unidades da federação brasileira as quais gozam das prerrogativas de auto organização auto legislação e auto administração em especial por outro lado a vista do disposto no artigo 66 da constituição do estado não há que se falar em vício de iniciativa no que toca ao conteúdo em análise sobre o conteúdo em mudança de 10% para 15% não esbarra em qualquer restrição de natureza jurídica não há norma superior que impeça a aprovação de proposta em exame seja nos planos das constituições da república e do estado seja no âmbito da legislação federal de caráter nacional com efeito a aprovação da proposta em exame no contexto do legislativo mineiro dependerá unicamente de um juízo político que lhe seja favorável o que há de ocorrer em demais comissões dessa casa e de certo no interior dos órgãos máximos o plenário conclusão com base no exposto concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei número 1631 de 2015 esse é meu parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado presidente declaração de voto perfeitamente queria só destacar aqui cumprimentar meu colega deputado inclusive componente de bloco Elismar Prado pela iniciativa do debate nós estamos no mês de setembro mês inclusive destinado a reflexão aos dias de luta das pessoas com deficiência e é louvável a apresentação dele de um projeto que aumenta esse percentual dando aos deficientes físicos mais condições de estar integrados à nossa sociedade ao mundo do trabalho e em contato com as pessoas podendo produzir e serem sobretudo respeitados na sua especificidade então quero dizer que meu voto é positivo e saudar o nosso deputado pela brilhante iniciativa perfeitamente muito obrigado pela referência temos o projeto de lei cumprimentar 57 de 2016 do deputado Tadeu Martins Leite dispõe-se sobre a instituição e gestão de aglomerações urbanas relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sou seu presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar número 57 de 2016 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite o projeto de lei complementar número 57 de 2016 dispõe-se sobre a instituição e a gestão de aglomerações urbanas os problemas a cargo dos municípios exigem muitas vezes soluções que extrapolam a sua capacidade de ação pois parte dessas soluções exigem ações conjuntas por dizerem respeito a problemas que afetam simultaneamente a mais de um município esse caráter supramunicipal de determinadas funções públicas é mais visível nas grandes áreas conurbadas e ainda que em menor grau é perceptível também nas relações entre pequenos e médios municípios nesse contexto a região metropolitana na aglomeração urbana e a micro região são instrumentos distintos de gestão regional que propiciam diferentes maneiras de atuação para solucionar problemas que extrapolam o interesse local e que envolvem competências de dois níveis de poder o estadual e o municipal o propósito da instituição de regiões metropolitanas aglomerações urbanas ou micro regiões é portanto possibilitar que os assuntos de interesse regional ou seja as funções públicas de interesse comum dos municípios que integram a região sejam planejados organizados e executados em âmbito regional na constituição federal o assunto está prescrito no parágrafo 3º do artigo 25 a saber os estados organizam se regem pelas constituições e leis que adotarem observados os princípios dessa constituição parágrafo 3º os estados poderão mediante lei complementar instituir regiões metropolitanas aglomerações urbanas e micro regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum por sua vez a constituição mineira de 1989 disciplina o assunto com mais detalhes especialmente no que se refere a região metropolitana os instrumentos de gestão regional são disciplinados nos artigos 42 a 50 da constituição mineira e se o artigo 42 prevê que o estado poderá instituir mediante lei complementar região metropolitana aglomeração urbana e micro região constituídas por agrupamento de municípios limítrofes para integrar o planejamento organização e execução de funções públicas de interesse comum basicamente replicando o texto constitucional federal pode-se conceituar a região metropolitana como conjunto de municípios limítrofes que apresentam a ocorrência ou a tendência de continuidade do tecido urbano e de complementaridade de funções urbanas que tenha como núcleo a capital do estado ou metrópole regional e que exija planejamento integrado e gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos nela atuantes isso conforme o artigo 45 da constituição mineira a aglomeração urbana por sua vez encontra sua disciplina normativa no artigo 48 da constituição mineira segundo o qual é assim considerado o agrupamento de municípios limítrofes que apresentam tendência a complementaridade das funções urbanas que exija planejamento integrado e recomendação coordenada dos entes públicos além disso o conceito de aglomeração urbana é menos citado na doutrina e na legislação o termo aparece pela primeira vez na lei federal número 6.766 de 1979 que dispõe sobre o parcelamento e uso do solo urbano e mais recentemente o estatuto da metrópole lei federal número 13.089 de 2015 assim considera aglomeração urbana artigo 2º para os efeitos desta lei consideram-se inciso 1 aglomeração urbana unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de dois ou mais municípios limítrofes caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas ambientais políticas e socioeconômicas em linhas gerais uma aglomeração urbana apresenta algumas das características que qualificam a região metropolitana trata-se de um conjunto de municípios limítrofes que apresentam intensa urbanização a qual acarretaria a esses entes dificuldades de isoladamente agirem sobre problemas urbanos de repercussão regional embora a constituição mineira não tenha esmiuçada disciplina normativa relativa relativa a instituição e a gestão da aglomeração urbana como fez em relação à região metropolitana devem ser observados no que couber os mesmos critérios estabelecidos para a criação das regiões metropolitanas isso conforme artigo 48 parágrafo único da constituição estadual devem ser instituídas por lei complementar após realizada avaliação da região na forma do parecer técnico determinado no artigo 44 da constituição mineira neste ponto é importante ressaltar que o estatuto da metrópole foi editado com o propósito de estabelecer diretrizes gerais para o planejamento gestão e execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos estados normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa e critérios para o apoio da união a ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano conforme artigo 1º da lei federal 3089 de 2015 com efeito a lei complementar estadual que visa regular a instituição e a gestão de aglomerações urbanas deve manter-se em estreita consonância com as prescrições do estatuto da metrópole é relevante também mencionar a decisão paradigma do supremo tribunal federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 1842 de 2013 na qual ficou assegurado que a gestão das funções públicas de interesse comum não deve ocorrer de forma fragmentada pelos municípios e nem ser deslocada para o estado membro deve ser dirigida por arranjo institucional colegiado instituído pela lei complementar estadual que criar o agrupamento de municípios dessa forma a gestão deve ser compartilhada entre os municípios e o estado sem que se tenha a concentração do poder decisório em nenhum dos entes federados em atendimento ao princípio da democracia participativa deve também ser garantida a participação popular no processo decisório assim as disposições constitucionais existentes sobre o assunto as diretrizes prescritas no estatuto da metrópole bem como a mencionada decisão do STF formam as linhas mestras que balizaram a análise a seguir pormenorizada a propósito o projeto de lei sobre análise vem preencher lacuna legislativa importante uma vez que até agora o legislador infraconstitucional só havia se preocupado em regulamentar a instituição e a gestão das regiões metropolitanas trata-se da lei complementar número 88 de 2006 que dispõe sobre a instituição e a gestão da região metropolitana e sobre o fundo de desenvolvimento metropolitano ademais a proposta tem o potencial de facilitar a atuação estatal regionalizada especialmente porque no contexto da pandemia do novo coronavírus os instrumentos de articulação e cooperação interfederativa adquirem papel de destaque no enfrentamento dos desafios que os municípios estão encarando e ainda terão de se defrontar na fase pós-pandemia afinal um município sozinho dificilmente sairá dessa crise economicamente viável no que concerne os aspectos jurídicos constitucionais não vislumbramos óbvios que impeçam a tramitação da proposta a matéria como se viu está inserida no rol de competências legislativas do estado além disso o tema não está arrolado entre aqueles que a constituição reservou em caráter privativo a determinados órgãos e autoridades a iniciativa para deflagrar o processo legislativo entretanto o projeto merece pequenos reparos o inciso 7 o parágrafo único do artigo 3º estabelecem respectivamente que a gestão das aglomerações urbanas observará o princípio da subsidiariedade dos municípios em relação ao estado quanto as funções públicas de interesse comum e que incumbe ao estado na forma dessa lei complementar a execução das funções públicas de interesse comum essas disposições parecem em desacordo com a mencionada decisão do STF e com o disposto no artigo 7º inciso 4 combinado com o artigo 7a ambos o estatuto da metrópole a saber artigo 7º além das diretrizes gerais estabelecidas no artigo 2º da lei número 10.257 de 2001 a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas observará as seguintes diretrizes específicas inciso 4 execução compartilhada das funções públicas de interesse comum mediante rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa artigo 7a no exercício da governança das funções públicas de interesse comum o estado e os municípios da unidade territorial deverão observar as seguintes diretrizes gerais um o compartilhamento da tomada de decisões com vistas a implementação de processo relativo ao planejamento e elaboração de projetos sua estruturação econômica e financeira operação e gestão de serviços ou da atividade e 2 compartilhamento de responsabilidades na gestão de ações e projetos relacionados às funções públicas de interesse comum os quais deverão ser executados mediante a articulação de órgãos e entidades dos entes federados nessa linha de pensamento a previsão do parágrafo do artigo 3º do projeto sob análise está em descompasso tanto com as diretrizes do estatuto da metrópole quanto com a antedita decisão do STF uma vez que prevém que a gestão das funções públicas de interesse comum não deve ocorrer de forma fragmentada pelos municípios e nem ser deslocada para o estado membro deve ser dirigida por arranjo institucional colegiado instituído pela lei complementar estadual que criar o agrupamento de municípios para corrigir essa imperfeição sugerimos ao final a emenda número 1 a emenda número 2 tem que um redacional viz eliminar do texto do capítulo do artigo 2º a expressão imediatamente entendemos que o termo limítrofe já significa que os municípios compartilham a mesma linha divisória e portanto a mesma expressão seria redundante a emenda número 3 por sua vez tem o propósito de evitar questionamento sobre eventual violação ao princípio da autonomia municipal conferindo ao texto do parágrafo 1 do artigo 19 do projeto redação similar a do parágrafo 3º do artigo 10 do estatuto da metrópole avaliamos que não cabe ao estado definir prazo para o exercício de atribuições que são próprias da municipalidade como a elaboração e revisão do respectivo plano diretor de fato o inciso 2 do artigo 41 da lei federal número 10.257 de 2001 que regulamenta os artigos 182 e 183 da constituição federal estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências comumente chamada de estatuto das cidades determina que a elaboração do plano diretor para os municípios integrantes de regiões metropolitanas e de aglomerações urbanas é obrigatória sabemos ademais que a compatibilização do plano diretor municipal com o plano de desenvolvimento urbano integrado da unidade territorial urbana é medida importante para o bom funcionamento da aglomeração urbana no entanto nos parece que o prazo para que essa compatibilização seja realizada pode ser debatido no âmbito das instâncias colegiadas da aglomeração urbana e não fixado unilateralmente pelo estado mediante lei a propósito do assunto o inciso 2 do artigo 21 do estatuto da metrópole foi revogado pela lei federal número 13.683 de 2018 o citado dispositivo previa que incorreria em improbidade administrativa o prefeito que deixasse compatibilizar o plano diretor do seu município com o plano de desenvolvimento urbano integrado da unidade territorial em até 3 anos após a aprovação deste por fim é importante dizer que a análise dessa comissão restringiria os aspectos formais do projeto cabendo às comissões de mérito avaliação da conveniência e oportunidade das medidas propostas em vista das razões apresentadas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar número 57 2016 com as emendas números 1 a 3 a seguir redigidas emenda número 1 desse é o inciso 7 ao parágrafo único do artigo 3º a seguinte redação artigo 3º inciso 7 paridade entre o estado e os municípios quanto as funções públicas de interesse comum parágrafo único na forma estabelecida nessa lei complementar a execução das funções públicas de interesse comum será exercida de modo compartilhado entre o estado e os municípios que compuserem a aglomeração urbana diretamente ou por meio de aí tem todo o rol de meios emenda número 2 suprima-se no capítulo do artigo 2º a expressão imediatamente emenda número 3 desse é o parágrafo do artigo 19 a seguinte redação artigo 19 parágrafo único o município deverá compatibilizar seu plano diretor com o plano de desenvolvimento urbano integrado da aglomeração urbana a que pertencer esse senhor presidente é o nosso extenso parecer eu agradeço a todos pela paciência e atenção durante sua longa leitura agradecemos vossa excelência pelo parecer vamos colocar em discussão senhora deputada senhores deputados estão de acordo pela aprovação permaneço como se encontram aprovado parabenizamos vossa excelência vamos chamar agora o projeto de lei 1020 da deputada leninha institui a política estadual de incentivo e fomento as feiras livres de produtos orgânicos do estado em reunião anterior em reunião anterior foram aprovados o parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade na forma de substitutivo número 1 e a proposta de emenda número 1 do deputado Guilherme da Cunha foi concedido ao relator o prazo regimental para elaboração da nova redação do parecer sendo o deputado Charles Santos que com a palavra o deputado à época pediu para proceder a leitura da nova redação do parecer indago aos membros dessa comissão em decorrência do que vai ser lido que vamos colocar em votação uma nova redação que vossa excelência vai proferir neste momento com a palavra vossa excelência sim presidente gostaria de saber apenas se como já é de conhecimento de todos tanto o parecer quanto também o substitutivo que carrega a emenda apresentada pelo novo deputado Guilherme da Cunha submeteríamos apenas a votação perfeitamente a votação já foi então de acordo com a manifestação de concordância de vossa excelência está aprovada a nova redação muito obrigado pela sua participação projeto de lei 2.516 cria o cria o programa de apoio ao pequeno produtor de cana de açúcar do estado de Minas Gerais e da outras providências autor deputado Elismar Prado relator deputado Guilherme da Cunha consulte se vossa excelência está em condições a emitir o parecer perdão seu presidente eu estava dirimindo uma dúvida aqui com a consultoria o projeto é o estou em condições seu presidente a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto lei número 2.506 de 2015 a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei número 99 de 2011 requerido pelo deputado Elismar Prado cria o programa de apoio ao pequeno produtor de cana de açúcar do estado de Minas Gerais e da outras providências conforme relatado a proposição não é nova neste parlamento e já vem sendo apresentada discutida e reapresentada desde 1999 confira-se a proposta os projetos de lei número 782 de 99 345 de 2003 633 de 2007 e 99 de 2011 o projeto dispõe sobre a instituição de programa de apoio ao pequeno produtor de cana-de-açúcar visa conceder incentivo financeiro ao produtor cuja propriedade não exceda 250 hectares e indica as supostas fontes dos recursos que seriam destinados à implementação do programa que abrangeria atividade de preparo do solo, plantio, colheita e transporte de cana-de-açúcar pretende ademais conferir a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento competência para fiscalizar a aplicação dos recursos que seriam repassados aos beneficiários do programa conforme apontado pela Comissão de Constituição e Justiça no exame do projeto de lei número 99 de 2011 a matéria se insere no domínio da competência legislativa e estadual já que o Estado-membro são reservadas as competências que não lhe sejam vedadas conforme preconizam o capítulo para o primeiro do artigo 25 da Constituição Federal no entanto alguns aspectos da proposta impedem-na de prosperar visto que conflitam com preceitos constitucionais a Constituição da República em seu artigo 2º consagrou a tripartição dos poderes ao estabelecer que são poderes da união independentes e harmônicos entre si o legislativo, o executivo e o judiciário no mesmo sentido o constituinte estabeleceu funções para cada um dos poderes atribuindo-lhes competências próprias sem contudo caracterizá-las com exclusividade absoluta a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade e não pode ir a ponto de minudenciar a ação executiva prescrever a implementação de programa governamental pois isso seria invadir o campo de atuação institucional do executivo e contrariar o princípio constitucional de separação de poderes nesse sentido vem-se pronunciando o Supremo Tribunal Federal conforme a decisão de questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade número 224 que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando o programa ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição conforme disposto nos artigos 48, inciso 4 e 165 parágrafos primeiro e quarto quando não prescindem da previsão legal os programas de ação governamental devem necessariamente estar previstos na lei orçamentária anual de iniciativa do poder executivo que compreende o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado não é, portanto, o caso de iniciativa de projeto de lei criando o programa além dessas dificuldades recorrentes do princípio da separação de poderes cabe ressaltar na oportunidade que a proposição também não atende a exigência fundamental do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República na medida em que não vê acompanhada a estimativa do seu impacto orçamentário financeiro demais, é conhecida difícil situação fiscal do Estado de Minas Gerais que foi ainda sensivelmente agravada neste ano de 2020 pela pandemia de Covid-19 seja em razão das despesas extraordinárias exigidas pelo contexto seja pela queda de receita decorrente de seus impactos nas atividades econômicas observamos, finalmente, que embora vise a melhoria das condições do pequeno agricultor a proposição pecaria ainda por falta de isonomia uma vez que pretende restringir o benefício proposto ao setor sucro-alcooleiro em desacordo com a Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola a Lei nº 11.405 de 1994 em face ao exposto concluímos pela antijuridicidade e inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.506 de 2015 Muito obrigado, vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhora deputada, senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado seguindo, vamos chamar os projetos 5.159 do deputado Fábio Avelar de Oliveira que autoriza o poder executivo aduado ao município de Leandro Ferreira o imóvel que especifica relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se se está em condições de emitir o parecer sou, senhor presidente a palavra, vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.159 de 2018 de autoria do deputado Fábio Avelar Oliveira o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizado o poder executivo aduar ao município de Leandro Ferreira o imóvel que especifica o projeto tem por escopo autorizado o poder executivo aduar ao município de Leandro Ferreira imóvel com área de 500 metros quadrados situado na avenida Padre Libério com a rua dos Pedreiros sem número naquele município registrado sob o número 2.744 a folha 246 do livro 2F do cartório de registro imóveis da comarca de Pitangui conforme consta da sextão de registro colacionada aos autos o referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1980 é importante observar que para transferência de domínio do patrimônio público o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis excepcionando a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei ademais a lei federal número 8.666 de 93 que institui normas para licitações e contratos à administração pública também exige no seu artigo no seu inciso 1 no seu artigo 17 autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência do mesmo modo o processo licitatório é dispensado no caso de doação essa norma determina ainda a subordinação da transferência ao interesse público que pode ser observado no parágrafo 1 do artigo 1º da proposição que prevê a utilização do imóvel para instalação e funcionamento de unidade básica de saúde e ainda com o objetivo de defender o interesse coletivo o artigo 2º determina a reversão do bem ao doador se no prazo de 5 anos contados à lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista cabe ressaltar que a prefeitura municipal de Leandro Ferreira por meio do ofício número 41 de 2018 posicionou-se favoravelmente ao pleito esclarecendo que a municipalidade destinará o imóvel à prestação de serviços de saúde em benefícios da comunidade local instada a se manifestar a secretaria de estado de governo enviou nota técnica número 85 de 2019 da secretaria de estado de planejamento e gestão em que este órgão se declara favorável à transferência de domínio pretendida tendo em vista o fato do estado não possuir projetos para utilização do bem assim não há óbvio se a tramitação da matéria em análise porém apresentamos no final deste parecer a emenda número 1 que dá nova redação ao artigo 1º com a finalidade de adequar o texto dispositivo à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.159 de 2018 com a emenda número 1 a seguir redigida emenda número 1 desse ao artigo 1º a seguinte redação fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Leandro Ferreira o imóvel com área de 500 metros quadrados situado na avenida Padre Liberio com a Rua dos Pedreiros sem número naquele município registrado sob o número 2.744 a folha 246 do livro 2F no cartório de registro de imóveis da comarca de Pitangui o imóvel a que se refere o CAPT destina a instalação e ao funcionamento de unidade básica de saúde se aparecer seu presidente muito grato vossa excelência vamos colocar em discussão senhora deputada senhores deputados agora em votação estiveram de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto 907 do deputado Celinho Cintrocel encontra conosco aqui remotamente quem queremos agradecer também a sua participação caríssimo deputado Celinho Cintrocel que dispõe sobre obrigatoriedade de permanência de fisioterapia nas unidades de terapia intensiva relator deputado Charles Santos consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência a proposição em análise de autoria do deputado Celinho Cintrocel Cintrocel obriga as unidades de terapia intensiva UTIs de unidades de saúde públicas ou privadas localizadas no estado de Minas Gerais a manterem em seus quadros a presença de no mínimo um fisioterapeuta para cada dez leitos nos turnos matutino vespertino e noturno perfazendo um total de vinte e quatro de vinte e quatro horas além disso no seu artigo segundo projeto de lei estabelece condições para a atuação do profissional de fisioterapia nessas UTIs o objetivo principal do projeto é proteger a saúde da população por meio da disponibilização de profissionais de fisioterapia nas UTIs de estabelecimentos públicos ou privados no estado pelo período de vinte e quatro horas no contexto atual a implantação de medidas que contribuem para a prestação de saúde é extremamente oportuna e urgente pois com a pandemia da covid-dezenove é fundamental que se fortaleça essas unidades de terapia de modo eficiente e com qualidade especialmente para atendimento das pessoas infectadas a ausência do fisioterapeuta em um período de instabilidade intercorrência admissão de um paciente crítico pode comprometer a qualidade da assistência prestada nas UTIs que são unidades complexas dotadas de sistema de monitoração contínua que atendem pacientes em situações graves e potencialmente graves o plantão de vinte e quatro horas do fisioterapeuta nessas unidades resulta na denominada redução do tempo de ventilação médica que é o tempo em que o paciente passa internado e sua permanência na própria CTI além da redução dos custos hospitalares conforme consta no acórdão número 472 de 20 de maio de 2016 do plenário do conselho federal de fisioterapia e terapia ocupacional cofito abre aspas inúmeros hospitais já optaram pela ampliação do tempo de permanência do profissional no setor para 24 horas baseando-se em uma melhor relação de custo e efetividade fecha aspas de forma voluntária no mesmo acórdão o cofito recomendou a presença do fisioterapeuta em CTI ininterruptamente no contexto atual de pandemia portanto em que se há grande utilização das unidades de terapia intensiva verifica-se que o conteúdo dessa proposição é oportuno e de grande relevância por trazer a possibilidade de otimização dos atendimentos realizados além disso não há óbice para a sua tramitação nesta casa o sistema federativo brasileiro é caracterizado pela repartição de competências entre união estados distrito federal e municípios todos autônomos nos termos da constituição da república em princípio cabem aos estados as matérias que não lhe forem vedadas nos termos do parágrafo primeiro do artigo 25 da citada carta política é a chamada competência residual ou remanescente que engloba todos os assuntos não reservados à união e aos municípios ademais senhor presidente existem campos temáticos em que todas as entidades político-administrativas podem atuar em igualdade de condições entre os quais se destaca a proteção da saúde caso em que a competência da união para cuidar da matéria não exclui a atuação dos estados trata-se da competência comum ou horizontal aqui se refere ao artigo 23 inciso 2 da constituição federal a qual faculta aos entes federados cuidar da saúde da população esse artigo enfatiza a prática de medidas administrativas pré-ordenadas a defesa da saúde embora não esteja descartada a edição de normas jurídicas sobre o tema compreende-se portanto que não há obstáculos jurídico-constitucionais para a tramitação da matéria neste parlamento nós apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 a fim de trazer adequações que entendemos pertinentes e para alterar o artigo segundo da proposição determinando que as condições e requisitos da presença do fisioterapeuta nas UTIs seja regulamentado por instrumento infralegal que é a normativa adequada para tal propósito em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 907 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado inclusive também informando senhor presidente que acatamos também aqui emendas apresentadas pelo nobre deputado Guilherme da Cunha substitutivo número 1 dispõe sobre a permanência e obrigatoriedade do profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva UTIs do estado de Minas Gerais adulto neonatal e pediátrico e da outras providências a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo primeiro no atendimento dos usuários de serviços de saúde das unidades de terapia intensiva UTIs o estado de Minas Gerais adotará como diretrizes a manutenção em seus quadros a presença de no mínimo um fisioterapeuta para cada dez leitos dos turnos matutino despertino e noturno ter fazendo um total de 24 horas parágrafo único as condições e requisitos para a efetivação do disposto no caput deste artigo devem ser estabelecidos em regulamento artigo segundo esta lei entre vigor na data de sua publicação este ao parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência pelo brilhante parecer vamos colocar em discussão e concedo a palavra autor do projeto deputado selinho do centro o céu está de forma remotamente vossa excelência está me ouvindo deputado sim presidente uma palavra vossa excelência bom dia aos amigos deputados e deputadas da comissão de construção e justiça quero aqui fazer um agradecimento especial ao presidente o deputado Dalmo Ribeiro que pautou o tema nesta reunião fazer também um agradecimento especial também ao deputado Charles Santo pela relatoria da proposta e também ao deputado Guilherme Cunha apresentei presidente esse projeto depois de discutir com o sindicato dos fisioterapeutas com o Crefito e de vários tecs especialistas em saúde que trabalham em UTIs o projeto presidente ele quer garantir que toda unidade de terapia intensiva UTIs de adulto neonatal e pediátrica tenha um acompanhamento de 24 horas por dia de um profissional de fisioterapia como relatado pelo deputado Charles Santos a Constituição Federal de 1988 e seu artigo 196 assegura que todos os direitos à saúde e afirma que o Estado deve garantir as condições indispensáveis da saúde da nossa população as UTIs integram o sistema de garantia de saúde as UTIs são espaços imprescindíveis para recuperação de pacientes graves com descompensação em algum sistema orgânico e que exige um tratamento muito intensivo para o pleno funcionamento de uma UTI são necessários profissionais de várias áreas entre os profissionais mais importantes eu quero aqui destacar presidente que estão aí os fisioterapeutas o fisioterapeuta atua por exemplo na higienização pulmonar no combate a perda muscular na preservação da qualidade de vida de todos os pacientes além de trabalhar para evitar a complicação nos pós-operatórios e na reabilitação e junto com outros profissionais os fisioterapeutas buscam solução mais gerais no tratamento a utilização de fisioterapeutas intensivos intensivos em UTI além de atender pacientes cumprir normas legais melhora os indicadores hospitalares e também financeiros na área da saúde a importância desses profissionais é tamanha e que os ministérios hoje da educação e da saúde autorizam que estudantes do último ano do curso realizem em caráter excepcional estágio curricular obrigatório em unidades básicas de saúde unidades de pronto atendimento e rede hospitalar enquanto durar a emergência decorrente que nós estamos enfrentando da covid-19 temos que aprender com as perdas humanas o sofrimento das famílias e as perdas materiais causadas por essa pandemia se não fosse o SUS o sistema único de saúde e a dedicação dos profissionais da saúde e da área de medicina e da enfermagem e dos fisioterapeutas a situação presidente da ONU ainda seria muito mais muito pior além de homenagens temos que valorizar de fato os profissionais da área como por exemplo todos e todas fisioterapeutas e temos que garantir um melhor atendimento para a nossa população e isso é o que o projeto quer por isso peço aos meus colegas deputados e deputadas pela aprovação do parecer presidente agradeço muito pela oportunidade de estar fazendo esse encaminhamento muito obrigado vossa excelência desde já parabéns precisamos pela brilhante propositura e acabou de ser manifestada pelo parecer pela sua aprovação vamos continuar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado obrigado relator deputado Charles Santos perfeitamente com a palavra vossa excelência gostaria apenas parabenizar também o autor do projeto e dizer que é um momento importante senhor presidente até porque ainda vivemos esse momento da pandemia da covid-19 de fato se faz necessário a presença desses profissionais nas UTIs então que o projeto possa tramitar na casa tão logo seja aprovado tenhamos esse gesto também positivo do governo do estado em atenção as pessoas que mais precisam e a presença desses profissionais junto às pessoas que precisam desse atendimento tão importante do fisioterapeuta então parabenizando aqui mais uma vez o autor do projeto perfeitamente esse é o pensamento desse presidente também vamos chamar agora o projeto 1332 do deputado doutor Jean Freire que autoriza o departamento de edificação em estado de rodagens a doar o imóvel que especifica relator deputado Zé Reis consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência embaixarei em diligência ao projeto de lei número 1332 de 2019 a fim de que o autor nos envia um memorial descritivo da parte do imóvel que ser doada e a partir do levantamento topográfico sua área e suas coordenadas geográficas em atendimento que estabelece as normas da BNT também ao DRMG para que informe a esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio na transferência do domínio e também terceiro pedido e não menos importante a secretaria de estado de governo para que se posicione sobre a matéria é o que temos senhor presidente obrigado vossa excelência em votação a diligência senhores deputados e deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado chamamos agora o projeto 1373 do deputado Raul Belém que autoriza o poder executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica relatora deputada Seriz na viola consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente a palavra vossa excelência de autoria do deputado Raul Belém o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica trata-se do projeto de lei 1373 2019 de autorizar o poder executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel com área de 118.979 metros quadrados situado na continuação da avenida Padre Júlio Raas sem número naquele município registrado sobre o número 53.220 livro 2 no cartório de primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Uberaba para a construção de moradias populares escola e creche as regras básicas que condicionam a alimentação de bens da administração constam no artigo 18 da constituição do estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência do processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 17 da lei federal 8.666 de 1993 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências para bens imóveis o inciso 1 desse dispositivo exige autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência dispensada essa última no caso de doação entre outros institutos previstos na lei até mais essa norma determina a subordinação da transferência ao interesse público para atender a esse requisito parágrafo único do artigo 1º da proposição prevê que o imóvel será destinado a construção de moradias populares escola e creche primeiramente cumpre ressaltar que com o propósito de defender o interesse coletivo passe necessário acrescentar artigo ao texto do projeto a fim de prever a reversão do imóvel ao patrimônio do estado se no prazo de 5 anos contato da laboratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista a prefeitura municipal de veríssimo apresentou o ofício 51 de 2020 por meio do qual concorda com a doação do bem informando ainda que o referido imóvel será destinado a construção de casas populares escola creche e outros equipamentos institucionais relevantes para a comunidade instada a se manifestar sobre a alienação pretendida a secretaria de estado de governo segove encaminhou nota técnica em que manifestou favoravelmente a doação nestes termos não há óbice a tramitação da matéria porém considerando as ressalvas relativas a previsão de reversão e tendo em vista erro na grafia do termo Uberaba no artigo primeiro apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número um em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 1373 2019 na forma do substitutivo número um a seguir redigido substitutivo número um autoriza o poder executivo a doar ao município de veríssimo o imóvel que especifica a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica o poder executivo autorizado a doar ao município de veríssimo o imóvel com área de 118.979 metros quadrados situado na continuação da avenida julio rás sem número naquele município registrado sobre o número 53.220 do livro 2 do cartório do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Uberava parágrafo único o imóvel a que se refere o CAPT destina-se a construção de moradias populares escola creche e outros equipamentos institucionais relevantes para a comunidade artigo segundo o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de cinco anos contados da labratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro artigo terceiro esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhora deputada e senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamamos agora o projeto do deputado Leonidio Bolsas 1397 dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas ambientais relatora deputada selis da viola consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer eu vou necessitar do prazo regimental perfeitamente prazo regimental concedido a vossa excelência prosseguindo o projeto de 1496 do deputado delegado Eli Guilo autoriza o poder executivo a doar o município de Uberaba o imóvel que especifica relatora deputada selis da viola consulte se está em condições de emitir o parecer vai ser necessária a apresentação de um requerimento prefeitamente em que a gente solicita que o poder executivo a doar o município o requerimento requer nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada da secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada esclarecemos que conforme esclarece a prefeitura municipal de Uberaba a intenção do município donatário é destinar o imóvel a manutenção das atividades da unidade da central de abastecimento de Minas Gerais CEASA-MG e a construção de um complexo poliesportivo para a juventude é o nosso requerimento presidente muito obrigado em votação aprovada a diligência requerida por vossa excelência temos agora o projeto 1761 do deputado Bartô que altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 sou relator da matéria estou em condições de emitir o parecer e faço da seguinte forma de autoria do deputado Bartô a proposição em pígrave visa alterar a lei 6.766 da consolidação da legislação tributária do estado a proposição em pígrave visa incidir sobre a lei 6.763 de 75 que consolida a legislação tributária do estado alterando alguns dispositivos e incluindo outro segundo a justificação do autor a proposição tem como objeto principal possibilitar que os contribuintes mineiros regularizem sua situação perante o físico estadual por meio de ampliação de permissivos legais previsto pela lei 6.766 de 75 bem como promover a redução dos índices de inadimplência aumentando consequentemente a arrecadação tributária para tanto a busca da ampliação das prerrogativas do conselho de contribuintes o qual segundo ele não acarretará prejuízo para a administração estadual que é representada paritariamente assim disso explicita que a proposição materialmente envolve a ampliação das possibilidades de permissivo legal para primeiro permitir uma análise econômica individual e concreta por parte dos julgadores quando pessoas jurídicas não desenquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte b adequar as competências do artigo 172 inciso 1 do código tributário nacional 3 garantir a equidade entre contribuintes por meio de cancelamento de débito quando inexequível crédito análogo e outro contribuinte no mesmo período preservando o princípio da boa fé a vedação da surpresa e a segurança jurídica quarto adequar o valor do tributo não recolhido para cálculos de multas isoladas destacamos que a competência para legislar o direito tributário nos termos do artigo 24 inciso primeiro da constituição federal é concorrente entre união estados e distrito federal assim o estado está autorizado a legislar sobre o tema ademais no que se refere a iniciativa para defragar o processo legislativo inexiste norma institudora na iniciativa privativa do governador nesse sentido o artigo 66 parágrafo terceiro da constituição estadual estabelece as matérias de competências privativas do governador do estado entre as quais não se insere a matéria tributária e consequentemente a alteração e inclusão de dispositivos da lei num 6.763 de 75 hora pretendidas assim esclarecemos ainda que nos termos do artigo 53 parágrafo terceiro da lei 6.763 75 permissivo legal é a autorização dada por lei ao órgão julgador administrativo para reduzir ou cancelar penalidade por descumprimento de obrigação acessória multa isolada desde que a decisão quanto a aplicação do permissivo não seja tomada pelo voto de qualidade voto de desempates dado pelo presidente da câmara e observadas ainda as condições previstas no parágrafo quinto do mesmo artigo entendemos que como visto não há óbvios jurídicos quanto a competência para legislar e quanto a iniciativa para defragar o processo legislativo ressaltamos finalmente que análise mais aprofundada de impacto das alterações pretendidas caberá à comissão de mérito isto é se tais modificações individual ou conjuntamente analisadas implicarão incremento na arrecadação ou na renúncia de receita se terão o condão de estimular ou não inadimplimento pontual das obrigações tributárias bem como a sua modificação representará no texto no atual contexto econômico financeiro em que estamos inseridos seja em relação aos contribuintes seja em relação ao fisco mineiro tudo à luz da lei da responsabilidade fiscal assim exposto estamos opinando salvo e melhor juízo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 1761 este é o nosso parecer vamos colocar em discussão o parecer senhora deputada e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovados senhor presidente com a palavra o deputado Guilherme da Cun senhor presidente peço a palavra de declarar voto e parabenizar vossa excelência por ter colocado esse projeto na pauta e feito esse brilhante parecer mas parabenizar especialmente o autor da proposição deputado Bartô pela excelente ideia que teve de uma sensibilidade muito grande com quem vive e trabalha em Minas Gerais o projeto busca romper a lógica de que o fisco é inimigo do empresário e a premissa de que o empresário é bandido ele basicamente permite que sendo reconhecido um erro de boa fé às vezes por desinformação ou em matérias de interpretação controversa que ainda não há uma decisão sólida sobre qual que é a adequada interpretação da norma as multas e penalidades possam ser mitigadas num processo educativo mesmo de o fisco orientando a pessoa sobre o que seria o correto e dando a ela oportunidade de reconhecer o erro efetuar o pagamento e fica parecendo quando a gente fala sobre projetos assim que ela vai fazer benesse para empresário mas a gente tem que reconhecer quem são essas pessoas hoje mais de 50% dos empreendedores no Brasil não conseguem ganhar sequer dois salários mínimos mais de 50% dos empreendedores no Brasil não tem sequer um ensino fundamental completo e a gente joga em cima dessas pessoas a pior legislação tributária do mundo a mais complexa a que demanda mais horas para ser paga a que tem mais espaço para pequenos erros feitos de boa fé da pessoa simplesmente não saber porque não tem como ela não tem dinheiro para contratar contador ou advogado especialista ela não tem a formação técnica que anos e anos de estudo seriam necessários para poder lhe permitir e ela tem que se dedicar ao próprio negócio então esse projeto reconhece que o empresário o empreendedor é uma pessoa que não deve ser tratado como inimigo que deve ser orientado e educado pelo Estado na medida do possível para que reconhecendo o erro corrija de boa fé tenho certeza que vai aumentar e muito a arrecadação com a de implemento das obrigações para aquelas pessoas que fizeram diferente do que determina a lei simplesmente por desconhecimento é um projeto excelente de uma sensibilidade social muito grande que olha para esses pequenos empreendedores que olha para quem está produzindo no nosso Estado e dá a eles o benefício de falar vem ser parceiro não vou te tratar como inimigo vamos fazer junto a economia crescer parabéns ao deputado Bartô pela excelente proposição fiquei realmente tocado aqui que é muito bom isso mesmo e parabéns a vossa excelência por incluir na pauta dar o parecer pela aprovação de maneira tão técnica e atentando para particularidade de que é um projeto que está autorizando o órgão julgador a conceder o desconto não está obrigando a portanto não tem não obriga a necessária estimativa de impacto que teria que ser acompanhada se fosse uma concessão direta de anistia ou benefício então parabéns vossa excelência parabéns ao autor estou muito feliz com a pauta de hoje muito obrigado vossa excelência realmente vossa excelência tocou no ponto importante a questão mesmo melhorando a economia do país do estado e participando também a vida do contribuinte mineiro muito obrigado vossa excelência teremos agora o projeto 1020 e 60 de 2020 da querida deputada selis da viola assegura a pessoa afetada por nefropatia grave de natureza crônica o direito de ser enquadrado no conceito definitivo sou relator da matéria estou em condições de emitir o parecer de autoria da deputada selis da viola a proposição empígrafe vem a esse deputado para emitir o parecer a proposição empígrafe pretende assegurar pessoa afetada por nefropatia grave de natureza crônica que provoque defasagem de dependência física e na mobilidade nos termos do inciso segundo do artigo segundo da lei 13465 de 12 de janeiro de 2000 o reconhecimento como pessoa com deficiência para fins de obtenção os benefícios de equiparação de oportunidades previstas na legislação estadual segundo a justificativa apresentada pelo início deputada proponente a doença crônica renal gera barreiras no indivíduo e que pode obstruir sua participação prena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas por ela assim afirma para os pacientes com doença crônica renal pode ser indicado o transplante dos rins também a tratamento que substitui a função dos rins a hemodiálise que bombeia o sangue através de uma máquina de laçador para promover as toxinas do organismo são pessoas que passam horas a fio em tratamento vários dias aguardando e por semana e muitas vezes para sobreviver e que necessitam permanecer ligados ao equipamento também pode ser recomendada diálise perimiotal peritoneural feita por meio de inserção de um caráter catéter flexível no abdômen da paciente deve ser realizada diariamente esses tipos de tratamento comprometem em assistências não apenas a qualidade de vida do paciente mas também sua capacidade de autossubstância é praticável é praticamente inviável a manutenção de uma atividade remunerada por um paciente que necessita afastar-se do trabalho três ou quatro dias por semana para submeter um tratamento apresentada assim breve síntese do projeto passamos a opinar sobre os aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema sobre o aspecto formal a matéria está de acordo com o disposto do inciso 19 do artigo 24 da Constituição da República inserindo no campo de competência legislativa concorrente estando os estados portanto autorizados a legislar sobre a proteção e integração social das pessoas portadores de deficiência além disso infere-se também que proposta permeia a matéria sendo a proteção de defesa da saúde também é contemplada na esfera da competência concorrente do inciso 12 do artigo 24 sob a perspectiva jurídico material a medida proposta garante a realização da integridade dos tributos de direito fundamental estabelecido pelo artigo 5º da Constituição da República compatibilizando com a dignidade de pessoas humanas inciso 3º do artigo 1º da Constituição da República e como princípio da isonomia material decorrente do texto constitucional republicano observamos finalmente que as questões meritórias de proposição serão analisadas no momento oportuno pela Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência Assim Sendo estamos opinando pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do referido do projeto Quero parabenizar a ilustre deputada Celise Lariola pela sua sensibilidade de trazer essa matéria aqui no Parlamento É importantíssimo enquanto Vossa Excelência analisa tantas e tantas pessoas ficam guardando na fila esperando efetivamente a sua vida sua presença de chamamento e com certeza esse projeto graças a essa iniciativa teremos com certeza um instrumento legal para que possa dar pelo menos a dignidade da pessoa do qual tanto necessito do tratamento uma atenção especial a sua própria vida então quero parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante proposta que com certeza será para nós um instrumento importante para todos que necessitam de uma atenção especial vamos colocar em discussão senhora deputada senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado agora em votação para a declaração de voto a ilustre deputada Celise da Viola autora do projeto eu gostaria de agradecer a sensibilidade do relator nosso presidente Dalmo Ribeiro também contar com o apoio de todos os colegas dizer da importância que tem do que sofre o doente renal crônico toda a forma que ele fica restrito da sua independência e ser uma questão de justiça para colocá-lo de forma igualitária dentro de todos os processos da sociedade para que ele possa caminhar como todos os outros dentro da sociedade considerando as suas grandes limitações nós sabemos conhecemos as pessoas que tem essa deficiência quão grave é e tanto afeta a vida delas principalmente quando já estão no sistema de hemodiálise que fazem esse tratamento as vezes mais de uma vez por semana e ficam completamente debilitadas então essa sensibilidade presidente a importância desse projeto que não é um projeto nosso é um projeto que atende a sociedade e como sempre a CCJ é completamente sensível a esse tipo de assunto e eu agradeço a colaboração e a compreensão de todos os colegas da comissão que tem acompanhado esse tipo de projeto sendo meu ou de qualquer outro colega da casa a sensibilidade que a nossa comissão tem tido com esse tipo de procedimento inclusive quando temos algum problema de ajustá-los para que seja encampado pela constitucionalidade pela juridicidade para que eles aqui tramitem de forma que quem tem os problemas de saúde quem tem os problemas graves sejam acolhidos pela sociedade de forma justa então na verdade estão de parabéns todos os colegas pela sensibilidade e o senhor pelo brilhante parecer muito obrigada parabéns vossa excelência vamos suspender com a palavra vossa excelência para declaração de voto perfeitamente meramente parabenizar também vossa excelência pelo brilhante parecer e por fim parabenizar a deputada Celise Laviola pela iniciativa também do projeto porque é muito importante deputada Celise pensarmos dessa maneira pensarmos naqueles que precisam de fato nesse tipo de atendimento nesse tipo de atenção então quero parabenizar vossa excelência por essa iniciativa e que projetos como esse venham prosperar aqui na casa então vossa excelência tem o meu olhar tem o meu voto e o projeto venha caminhar na casa vossa excelência tem os meus tem aqui os meus parabéns obrigado a declaração de voto deputado Guilherme da Cunha seu presidente muito obrigado pela palavra e parabéns mais uma vez pela inclusão na pauta e pela sensibilidade pelo excelente parecer mas acima de tudo seu presidente parabéns para a colega Celise Laviola que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que realiza pela pessoa que é e pela sensibilidade que tem esse projeto mostra isso de maneira muito clara a sensibilidade de notar o problema dessas pessoas a capacidade técnica de perceber que havia essa lacuna na legislação estadual e saber como emendá-la saber como corrigir e a disposição para o trabalho de trazer isso à comissão de trabalhar para que a aprovação acontecesse eu tenho certeza seguirá trabalhando nas comissões subsequentes até que a matéria vá a plenário e posso dizer deputada conte com o meu apoio a proposição é excelente muita admiração pelo teu trabalho e por essa proposição parabéns obrigado vossa excelência a presidência suspende por cinco minutos mandamento dos trabalhos estão suspensos nossos trabalhos gostaria de apresentar aqui senhor presidente um requerimento o deputado este que subscreve na condição de relator do projeto de lei 2106 de 2020 de autoria do deputado professor Wendel Mesquita que autoriza o poder executivo a doar ao município de Mercês o imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada um a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteada dois a prefeitura municipal de Mercês para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar este é o requerimento vamos colocar em votação requerimento proposto vossa excelência senhora deputada deputada de acordo permanece como se encontram aprovado temos o projeto 2156 do deputado Gustavo Aladades autoriza o poder executivo a doar ao município de Carmo da Mata o imóvel que especifica sou relator da matéria estou também apresentando o requerimento para que seja baixado a inteligência a secretaria de estado de governo para que se manifeste quanto a concordância do pedido e também seja encaminhada a prefeitura municipal de Carmo da Mata para que se posicione sobre a doação pretendida e esclarece efetivamente a sua necessidade e origem vamos colocar em votação o requerimento senhoras deputadas e senhores deputados de acordo com o requerimento permaneça como se encontram aprovado temos agora o projeto direi 1183 que a ilustre deputada Seriz da Viola que obriga as materialidades de casas de parto estabelecimentos hospitalares e congênios de redes públicas e privadas do estado a permitir presença de fisioterapeutas durante o pré-parto e também o parto e a pós-parto sempre solicitado pela Parto Oriente relator deputado Charles Santos consulte se está em condições de emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa senhora de autoria da deputada Celise LaViola o projeto de lei em análise visa declarar o direito das gestantes de serem acompanhadas por fisioterapeutas no período no período do pré-natal parto e pós-parto nas maternidades casas de partos e estabelecimentos congêneres além disso a proposição define os requisitos desse profissional fisioterapeuta e estabelece que seu acompanhamento não deverá acarretar quaisquer custos adicionais à parto Oriente para a autora a fisioterapeuta é fundamental porque possui técnicas e saberes científicos que contribuem para minimizar desconfortos na gestação no parto e no pós-parto aliviando dores fortalecendo a musculatura avaliando as condições físicas da mulher e estabelecendo medidas não farmacológicas e não invasivas para o alívio da dor trata-se claramente de tema afeto a dignidade da pessoa e a proteção e defesa da saúde e de acordo com o artigo 24 inciso 12 da constituição da república são matérias de competência legislativa concorrente da união dos estados e do distrito federal ademais o objetivo do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa indicados no artigo 66 da constituição do estado portanto não vislumbramos óbvices jurídico constitucionais a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2183 de 2020 este ao parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir a autora do projeto deputada selize da viola com a palavra eu queria mais uma vez agradecer a sensibilidade do relator charles santos dessa nossa comissão pelo trabalho que vem fazendo esclarecer alguns pontos importantes para deixar claro esse projeto nós na assembleia na comissão de defesa dos direitos das mulheres temos defendido com muito afinco a questão da violência obstétrica é uma questão que pode ser sanada facilmente com todo esse acompanhamento e lembrando que a parturiente é que vai levar o profissional o projeto vem garantir que esse acompanhamento não seja o acompanhamento que ela já tem direito seja um acompanhamento profissional mas que não gere outros custos para ela além do profissional porque da forma como pode acontecer hoje além da parturiente requerer o seu fisioterapeuta ela ainda teria que pagar uma taxa ao hospital para que esse fisioterapeuta permaneça junto com ela então na realidade esse projeto ele vem dar liberdade a mulher de se prevenir de preparar para o parto de se prevenir durante o parto e de ter um acompanhamento pós parto para que ela tenha mais segurança nesse momento tão importante da vida da mulher então o projeto é relevante nesse sentido e é importante esclarecer porque às vezes fica parecendo que tem uma não a despesa que a gente ele não gera despesa e o que a gente quer evitar é uma despesa dupla dando liberdade a parturiente de ter ao seu lado o fisioterapeuta o profissional que possa ajudá-la em todos os problemas que um parto pode trazer e principalmente numa defesa que a comissão nossa comissão vem fazendo a comissão das mulheres aqui na casa de combater a violência obstétrica eu agradeço mais uma vez a sensibilidade dos colegas o deputado Charles pelo parecer e todos que apoiarem eu peço mais uma vez o apoio e eu tenho certeza que essa comissão com a sensibilidade que vem mostrando vai aprovar mais uma vez um projeto tão relevante aqui na casa muito obrigada também parabenizo vossa excelência pela feliz lembrança de trazer essa questão tão importante que é necessária é o momento que a parte do oriente precisa mesmo de acompanhamento antes e depois até a questão psicológica com certeza terá um acompanhamento e uma presença nesse momento importante que ela vai passar então parabenizando vossa excelência pela brilhante proposta continuem discussão encerra discussão vamos colocar agora em votação senhora deputada deputada de acordo permaneço como se encontram aprovada a proposta vamos agora discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário temos o projeto 616 da deputada Marília Campos que declara de entidade pública o grupo de apoio e tratamento da dor no município de juiz de fora sendo a relatora deputada Ana Paula Siqueira na sua ausência redistribuímos a matéria e o deputado Guilherme da Cunha em consulto se está em condições de emitir o parecer estou seu presidente agradeço vossa excelência com a palavra parecer para turno único do projeto de lei nº 616 de 2019 de autoria da deputada Marília Campos o projeto de lei visa declarar de utilidade pública o grupo de apoio e tratamento da dor com sede no município de juiz de fora os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo primeiro da lei nº 12.972 de 98 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 616 de 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão em votação senhora deputada e deputados de acordo para mesmo como se encontram aprovados temos o projeto 1.282 que declara de utilidade pública a jh9 org com sede no município de bela de zonte sendo o autor deputado selinho cintrocel relator deputado bruno enga na sua ausência avoco a relatoria e manifesto que em decorrência da documentação toda apresentada não há nenhum óbito para o seu não acolhimento assim sendo estamos emitindo o parecer pela constitucionalidade legalidade do referido projeto este é o nosso parecer vamos colocar em discussão encerra essa discussão em votação senhora deputada deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto 1.477 do deputado André Quintão que declara de utilidade pública associação grupamento noiva de cordeiro com sede no município de piedade das gerais sendo relatora deputada selize la viola consulta se está em condições de emitir o parecer em condições presidente analisando o projeto de lei 1.477 de 2020 que tem finalidade declarar de utilidade pública associação grupamento noiva do cordeiro com sede no município de piedade dos gerais nós constatamos que a documentação está toda em conformidade com a lei atende tudo o que requer a lei de 12.972 então nós somos pela aprovação do projeto na forma apresentada são o parecer senhora deputada e deputados de acordo pelo menos como se encontre em votação aprovado vamos chamar o projeto 1.494 do deputado Zé Guilherme que declara de utilidade pública a liga de esportes de raposos com sede no município sendo relator deputado Guilherme da Cunha consulta está em condições de emitir o parecer Sr. Presidente estou apresentando um requerimento que passo a leitura o deputado que subscreve na qualidade relator do projeto lei nº 1.494 de 2020 de autoria do deputado Zé Guilherme que visa declarar de utilidade pública a entidade liga de esportes de raposos com sede no município de raposos requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a modificação do artigo 7º do seu estatuto constitutivo a fim de vedar expressamente sem exceção a remuneração de seus dirigentes em observância ao inciso 3 do artigo 1º da lei nº 12.972 de 27 de julho de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e esclarecemos que essa alteração deve ser registrada em cartório Excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto por vossa excelência senhora deputada e deputadas de acordo permaneçam como se encontram aprovado temos o projeto 1.505 de autoridade e ilustre deputado Eli Carquínio que declara dificuldade de público estação Anjos da Vida com sede no município de Patos de Minas sou relator da matéria estou apresentando o requerimento para que possa manifestar e baixar a inteligência para que seja apresentado novo atestado declarando se as instituições funcionam há mais de um ano com cargo de sua direção esse é o nosso requerimento vamos colocar em votação quero registrar a presença remotamente o deputado Eli Tarquínio autor do projeto parabenizando também sempre trabalhando pela sua querida terra vamos colocar em votação o requerimento senhora deputada deputada de acordo permaneça como se encontra aprovado projeto 1581 declara de utilidade pública de ação já se intensa de apoio às pessoas necessidades especiais no município de Jacinto sendo o autor do deputado doutor Jean Freire passamos a relatoria na ausência da deputada Ana Paula Siqueira a deputada Celise da Viola e constamos que está em condições de emitir o parecer presidente nós vamos precisar apresentar um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor com a finalidade de solicitar ao presidente da entidade a apresentação de atestado declarando que a instituição está em funcionamento há mais de um ano os cargos de sua direção não são remunerados e seus diretores são pessoas idôneas em atenção ao que estabelece o parágrafo único do artigo 1º da lei 12.972 de 27 de julho de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos ainda que os atestados devem estar assinados por uma das autoridades previstas no mencionado parágrafo único do artigo da lei 12.972 esse é o requerimento muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhores deputados e deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado o projeto de lei 1770 declara a utilidade pública o clube de Acones com sede do município de Patinga deputado Rosângela Reis relator deputado Zé Reis consulta se está em condições a emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei 1770 2020 com finalidade declarar a utilidade pública o grupo Cleide e Ancones concede no município de Patinga os requisitos para as associações e fundações constituídas nos estados sejam declarados a utilidade pública estão anunciadas no artigo 1º da lei 12.972 98 pelo exame da documentação que instrui o processo constata seu inteiro atendimento à exigência do referido dispositivo desta forma concluímos pela juridicidade com solidariedade e legalidade ao projeto de lei 1770 2020 na forma apresentada senhor presidente perfeitamente vamos colocar em votação requerimento ao parecer senhores deputados e deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado próximo projeto de nossa autoria transferimos a presidência ao ilustre deputado Zé Reis vice-presidente desta casa a palavra vossa excelência projeto de lei número 2067 2020 turno único que declara utilidade pública associação de radiofusão comunitária cultural de Itaubim concede no município de Itaubim de autoria desse presidente magnífico deputado dedicado Dalmo Ribeiro da Silva na oportunidade na qualidade de relator passo aqui também fazer-me as seguintes ponderações ao projeto de lei número 2067 2020 que declara de utilidade pública associação de radiofusão comunitária cultural Itaubim concede no município Itaubim que requer nos termos de agimento terno que seja proposição encaminhada ao autor para que solicite o presidente da entidade o envio de novo atestado declarando identidade dos seus atuais diretores em atendimento ao disposto do inciso quarto artigo primeiro da lei 20972 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública dessa forma coloque em aprovação o relatório ora apresentado os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto 2080 do deputado coronel Henrique de acar utilidade pública ação de amparo as pessoas carentes com sede município de Barbacena relator deputado Charles Santos consulta está em condições emitir o parecer a palavra vossa excelência projeto de lei 2080 de 2020 tem por finalidade declarar de utilidade pública associação de amparo as pessoas carentes ou com câncer ANAPEC com sede do município de Barbacena pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento as exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções note-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 29 veda a remuneração de seus dirigentes o artigo 33 estabelece que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere com personalidade jurídica e registro do conselho nacional de assistência social pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2080 de 2020 na forma apresentada este aparecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora vem em votação senhora deputada deputada de acordo pelo menos como se encontra aprovado o próximo projeto 2143 de autoria deste parlamentar transferimos a presidência dos trabalhos também como relatora da matéria e dos deputados serias da viola para presidir o seu chamamento chamamos o projeto de lei 2143 de 2020 do deputado Dalmo Ribeiro que declara de utilidade pública associação bike gerais de ciclismo concede no município de Campesca na oportunidade avocando a relatoria nós apresentamos um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade que promova seguintes mudanças em seu estatuto constitutivo supressão do parágrafo segundo do artigo 11 tendo em vista a impossibilidade de remuneração dos dirigentes da associação sem quaisquer exceções em razão do que estipula o artigo primeiro inciso 3 da lei 12.972 de 27 de julho de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública supressão do capte do seu artigo 35 já que a hipótese do reembolso das contribuições associativas quando da dissolução da instituição viola o disposto no artigo 61 do código civil que estabelece a destinação de seu patrimônio remanescente a entidade sem fins econômicos ressalvada tão somente a possibilidade de dedução das cotas ou frações ideais do patrimônio da associação de que os associados sejam titulares eu apresento o requerimento e antes de colocá-lo em votação aproveito para cumprimentar o nosso presidente dessa comissão autor do projeto pelo brilhante trabalho e pela forma como conduz essa comissão nós temos aqui um trabalho diferenciado presidente e isso está sobre a sua batuta lembrando também que nossos colegas de comissão são brilhantes e dominam o assunto então quero parabenizá-lo mais uma vez pelo trabalho que realiza em votação requerimento senhoras e deputadas senhoras e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado devolvo os trabalhos da comissão ao deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado vossa excelência próximo projeto de nossa autoria projeto 1144 que tem como relator deputado Zé Reis passo então a presidência ao ilustre deputado relator e também para presidir o chamamento desse projeto a palavra vossa excelência projeto de lei número 2144 de 2020 turno único que declara entidade pública o projeto vida movimento para recuperação humana com sede no município de Itamonte autor esse dedicado deputado Dalmo Ribeiro Silva onde me encontro como relator passo a relatar o projeto de lei número 2144 de 2020 de autoria do deputado presidente dessa comissão Dalmo Ribeiro Silva com a finalidade de declarar de verdade pública o projeto vida em movimento para recuperação humana com sede no município de Itamonte os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de verdade pública estão no anunciado da lei 12.972 pelo exame da documentação em anexo constata-se o inteiro atendimento a todas as exigências mencionadas no referido dispositivo desta forma não há óbice na tramitação da matéria porém apresentamos a emenda número 1 redigida ao final deste parecer que da nova redação ao artigo 1º convistas a adequar os textos a técnica legislativa desta forma emenda número 1 desse ao artigo 1º a seguinte redação artigo 1º fica declarado de utilidade pública a entidade o projeto de vida movimento de recuperação humana concede no município de Itamonte desta feita concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 2144-2020 com a emenda número 1 conforme apresentado coloco em discussão o parecer ora apresentado ao projeto de lei número 2144 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro em discussão como não houve nenhuma manifestação coloco em votação o parecer ao projeto de lei número 2144 os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto 2154 do deputado Inácio Franco declarado de fidelidade pública situação comunidade terapêuticamente aberta no município de Unaí deputada relatora Celise da Viola quem passamos e consultamos está em condições emitir o parecer presidente também vamos ter que apresentar um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade as seguintes alterações em seu estatuto constitutivo a supressão da linha A do parágrafo primeiro do artigo 32 em razão do inciso 1 do artigo 19 da constituição da república que veda aliança entre o estado e entidades religiosas uma vez que o título de utilidade pública é uma aliança entre o poder público e instituições privadas sem fins lucrativos e no referido dispositivo estatutário consta previsão de que a decisão de dissolução e de doação do patrimônio da entidade deverá ser aprovada pela comunidade Tereza Dávila Paróquia São João Batista a correção da numeração dos artigos haja vista existirem dois artigos 32 no documento apresentado e também a modificação no artigo 34 da expressão é verdade uma vez que acredita-se que o objeto era a expressão fosse é vedado de forma a impedir que a entidade possa emprestar dinheiro avalizar ou afiançar transações financeiras o que é expressamente proibido por lei esse é o requerimento presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras deputadas deputadas de acordo permaneço como se encontram aprovado o requerimento chamamos o projeto ilustre deputado vice-presidente dessa comissão deputado Zé Reis projeto 1166 da denominação a rodovia LMG 656 o trecho que especifica relator deputado Charles Santos a quem passamos a palavra vossa excelência eu queria já apresentar o requerimento senhor presidente perfeitamente estou baixando em diligência a fim de que a proposição seja encaminhada a SEGOV secretaria de estado de governo para que se manifeste sobre a denominação pretendida informe se existe nos municípios porque passa a rodovia outro próprio estadual com a mesma denominação que se deseja dar ao referido trecho te agradecemos vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto por vossa excelência em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o requerimento permaneço como se encontram passando a outra fase de nossa reunião consulto se os senhores e as senhoras deputadas desejam manifestar alguma manifestação nessa oportunidade não havendo queremos mais uma vez agradecer honrosa presença de todos os parlamentares em nossa reunião senhoras deputadas deputadas selis aqueles que participaram remotamente e dizer que estamos caminhando com certeza dentro da possibilidade de várias pautas nessa comissão mais uma vez a todos muitíssimo obrigado ficamos aí convocados para a próxima reunião ordinária determinando assim a lavratura dos trabalhos e encerramos o encontro nesta manhã de terça-feira parabenizando todos os autores dos projetos que tiveram sucesso nesta reunião muito obrigado bom dia obrigado aos nossos assessores e consultores bom dia até a próxima reunião muito boa muito boa tchau